olá sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal perfumando no vídeo de hoje vou falar sobre o perfume gourmanga da tia perfumes ou tia rei assim como vocês preferirem antes de dar início peço a você que está visitando o canal pela primeira vez se inscreva no canal ative sininho para receber notificações deixe seu like seus comentários pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal dando início ao vídeo é eu testei recentemente o perfume gourmanga da tia perfumes ou tia rei né como assim vocês preferirem esse perfume ele na verdade eu não tenho um frasco maior ainda eu ganhei uma amostra né veio nas compras né nos perfumes adquiridos da tia rei e vocês sabem né que são muitos lançamentos são muitos perfumes a gente vai testando um testando o outro aí teste de uma marca testa de outra e assim vai gente e aí eu estou com algumas amostras para testar aqui e ontem nessa semana sim ontem na verdade eu lembrei desse perfume é e resolvi testá-lo porém estão estão calor terrível aqui como nas demais regiões na estados mesmo assim eu resolvi testá-lo é um perfume né da linha é de comer esse perfume vocês encontram nas versões de 120 ml ou 30 ml e aqui eu estava com uma amostrinha que eu recebi entre os perfumes né que eu adquiri que já faz algum tempinho e aí gente eu peguei para sentir esse perfume falar eu vou testar ele vou sentir né vou testar que faz um tempinho que essas amostras já estão aqui além dela tem outros e aí eu peguei sentir a hora que eu senti ele eu pensei a esse eu tenho que testar e vai ser hoje mesmo com esse calor terrível né porém sendo um perfume doce né perfume sim que de repente poderia ser impossível de usar em dias quentes mas gente não a hora que eu passei esse perfume eu testei ele assim não testei durante o dia né porque durante o dia tá difícil usar perfume eu testei ele mas a tarde zinha e aí eu passei esse perfume gastei a amostrinha inteira sabe porquê quanto mais você sente mais você quer usar sabe aquele perfume viciante que você sente da vontade de sentir todo tempo quanto mais você passa mais você quer passar sabe aquele perfume eu não posso falar borrifar porque eu não tenho frasco maior ainda então é só a amostrinha né é aquele perfume quanto mais você borrifa mas você quer borrifar por conta do cheiro gente quem não conhece esse perfume porém quem conhece vai me dar razão que eu estou falando aqui esse perfume resumindo ele tem um cheiro sabe aquela manga bem docinha bem madura bem suculenta na verdade há vários tipos de manga né não posso falar se tem uma manga específica na qual esse perfume ele foi criado né se tem algum tipo de manga porém eu acho que não eu acho que a única manga que a gente pode dizer que é aquela manga doce 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 suculenta sabe aquele perfume doce suculento assim é o gourmanga gente olha eu nunca me vi assim usando um perfume com cheiro de manga mas esse aqui ele é diferente eu passei eu fiquei querendo usar a amostra inteira e por incrível que pareça não não fiquei sufocada porque vocês sabe né que calor é terrível para usar perfume e principalmente perfumes doces esse aqui eu consegui usá-lo perfeitamente não me sufocou não me senti mal por conta dele ser doce gente vocês precisam conhecer esse perfume não é por nada não vocês sabem que aqui eu falo sempre a verdade eu falo o que é verdadeiro que é bom é bom que é ruim é ruim a minha assim o que eu costumo dizer é sempre falar a verdade porém eu sei né que fixação projeção e gosto são cada um tem o seu né fixação cada pega uma pele cada pessoa gosta de um perfume diferente por exemplo o que pode agradar a mim não agrada a todos o que agrada alguns não agrada a mim mas gente esse perfume é maravilhoso ele é diferenciado assim então ele é aquele perfume que fixa exala e projeta na minha roupa ele só ele está na roupa só vai sair se lavar na pele também ele fixou na minha pele durante 8 a 9 horas mas sabe aquela 8 9 horas que você ainda sente o perfume não fica aquela coisa assim de sentir somente rente a pele não rente a pele ele foi ficando passado essas 8 9 horas ele projeta ele é aquele estilo de perfume que exala e projeta o tempo todo que ele está na pele ele não é aquele perfume que acalma aquele perfume que projeta nas primeiras horas mais forte depois fica mais calmo não esse aqui ele vai da primeira hora que você borrifa e ele vai ficando doce 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 vem aquele cheiro viciante que dá vontade de você sentir ficar sentindo o tempo todo gente esse perfume gourmanga ele é sensacional e não vai incomodar em dias em dias quentes pelo menos em mim não incomodou então eu indico para vocês conhecerem o gourmanga ele é maravilhoso pra vocês que gosta de perfumes docinhos e principalmente pra você que gosta de manga a manga pra falar a verdade pra vocês é uma das frutas preferidas que eu gosto gosto muito de manga sempre tem aqui em casa nunca deixe faltar e por incrível que pareça sempre que eu uso perfumes assim que tem cheirinhos de fruta que dá vontade de comer ou cheirinhos adocicados é nunca acontece de eu querer comer alguma coisa que eu estou sentindo no perfume né mas nesse aqui gente olha que eu passei esse perfume que eu apliquei na minha pele vocês acreditam que me deu vontade sabe de comer aquela manga suculenta docinha foi o que me aconteceu comigo gente de tão sabe aquele cheiro idêntico a manga é ele então gente é um perfume que está aí assim maravilhoso tem qualidade tem fixação tem projeção é um cheirinho viciante um cheiro muito delicioso é um perfume para todas as ocasiões mas primavera verão outono inverno dia a noite enfim vocês vão poder usar sem dó nem piedade pode caprichar nas borrifadas porque aquele perfume viciante é assim pelo menos na minha opinião então gente essa é a minha opinião sobre o perfume gourmanga é eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo o contato da tia re caso vocês queiram adquirir tá alguns perfumes lembrando que ela está com alguns lançamentos lá de inspirados tá bom confere lá com ela vou deixar pra vocês caso vocês queiram adquirir o whatsapp aqui na descrição do vídeo tenham paciência quanto ao atendimento são muito atendimento então com certeza você será atendido pode ser que você não seja atendido no momento mas você não deixa de ser atendido e a tia re é uma pessoa maravilhosa educada o atendimento dela é excelente sabe então assim eu indico os perfumes todos os perfumes que eu conheci até no momento todos eu gostei e esse aqui com certeza vai virar frasco maior eu preciso de litros e litros e litros desse perfume porque ele é maravilhoso então fica a dica pra vocês resumindo ele é um perfume com cheirinho bem doce da manga aquela manga aquela manga suculenta fixação e projeção é o tempo todo na minha pele ter durou umas oito nove horas depois que ele foi desaparecer da pele na roupa só sai se você lavar então fica a minha dica pra vocês quem já tem esse perfume aí que é inscrito aqui no canal deixa seus comentários aqui pra mim porque a opinião de vocês também é super importante tá fica a minha dica é vou deixar aqui como eu falei tá bom na descrição do vídeo contato da tia re caso vocês queiram adquirir essa ou outras fragrâncias também é quem não acompanha o canal assim quem que está chegando no momento ou é assim que não viu ainda procurem dá uma pesquisada e tem vários perfumes da tia re várias resenhas aqui que eu já fiz tá tanto da linha de comer da linha própria da tia re dos inspirados acho que não fiz nenhum ainda mas tem vários aqui tá pra vocês poderem conhecer né ter as primeiras impressões assim da fragrância lembrando que aos testes que eu faço na minha pele então gente fica aí a minha opinião opinião sobre o gurmanga espero que vocês tenham gostado do vídeo se eu ficar aqui o vídeo vai ficar mais longo ainda porque eu só tenho coisas boas para falar dessa fragrância eu amei é algo assim maravilhoso então fica a minha opinião então fiquem todos com deus e até o próximo